Galera, aqui quem fala é o Foguinho Olha o Jaco atropelou Vou trazer um vídeo pra vocês, escreve no canal, curte com seus amigos E comenta o que achou O vídeo de hoje é... Eu vou passar correndo com o CJ O carro que atropelar, quase atropelou agora O carro que atropelar e eu vou modificar Eu tô se matando ele já tudo Então é isso aí, o carro que atropelar e vou modificar Daí eu vou no modificação Aperto pausa até chegar na modificação E modifico com vocês Vamos lá, vamos tentar não Acho que só no 5 a contada dá Ah, o mal que não vai dar nem Acho que é só no 5 que dá Vai, 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 vai seguir, vai Então peça os atropelos O táxi seria máfia É Ninguém atropela Vamos seguir Ó, quase Eu acho que o carro que parar O carro que parar em mim é uma coisa Eu acho que o CJ não tem como atropelar Ah, esse aqui eu tô jogando no Play 4 E é o jogo de Play 2, eu acho Não Acho que não tem como atropelar Quase Esse dia ele cansa ainda Ih, eu tô atropelando Atropelando, pode parar O carro que se parar o carro em mim eu pego Então vamos ver, vamos ver Vamos tentar de novo Vou botar mais aqui Ó, parou Não, 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 não pego o táxi Agora vai o táxi Vai o táxi Não, aqui, hoje ele tem que ter cansa Dá o táxi agora Agora eu vou lá no coisa Vou marcar aqui Então galera, eu tô chegando ali na coisa Mas o Sanders não vai O Sanders não dá O Sanders, eles não atropelam o CD ainda Cara, o corte do dinheiro eu fiz, né Vou deixar na descrição do vídeo aí Pra fazer o corte do dinheiro Porque aí não dá, né Tô fazendo GTA 5 Se você quiser o GTA 5 Deixa no comentário daí GTA 5 que é mais fácil Vai ter que jogar tudo de novo Tá, vamos botificar Aqui eu vou mostrar a boticão Ninguém mostra Mas eu vou mostrar Ah, deu, você já deu o carro Essa música aí, hein Tá, tá, quiser Bota táxi branca A barra é branca Nitor, vou botar dois Roda agora, roda Roda, roda Ah, o Groove é massa, Groove Acesse não sei o que Virtual Ó, o Victor é massa Eu vou dar uma virtual aqui mesmo Aí ele vai botar aqui Acho que é som E aqui é rebaixamento No som do carro Vamos ver como é que ficou Aí o táxi branco No CD Tem mole Ó Então esse é o primeiro carro Da primeira série Mas acho que eu vou mudar Pro GTA 5 Aí faço o corte Pro GTA 5 Tá, vou descer aqui Não faço Aí, galera Ó, cai Ó o cara aí Botar ali preso Aí, galera Como é que ficou Táxi brasileiro Agora ficou táxi brasileiro Não vou falar no cara Ó o Ferrari é massa minha Então, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado O pé Eu acho que eu vou fazer O GTA 5 Vou mudar Comenta aí embaixo Eu CJ não tropelo Então Deixa o seu like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau